Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo, dessa vez a gente vai ver o momento aqui, vai assistir juntos o momento em que a Marília fala que o Gabriel já tá meio que fazendo a caveira aí do Fred, né, falando que ele é manipulador e tudo mais. Dizem que quando chegar lá vão contar isso pro Fred, bora ver? Vou jogar na tela e vamos lá. E o Gabriel já tá indo falar mal do Fred pro povo. Tem que falar isso pro Fred. O Gabriel tá queimando ele com o pessoal. Falando que ele é manipulador pro povo. Isso. Falando que o Fred é manipulador e que fica nessa de boa praça, que não sei o quê, como foi que ele usou a palavra? Falou que o Fred... Bom, então vocês viram aí, né, isso é uma verdade. O Gabriel, ele não gostou nada, nada, nada daquele lance do Fred ter falado, que ter precisado conversar com o Gabriel e tudo mais. Aí eu fico pensando. O cara, é mó duas caras mesmo esse Gabriel, né, pô, vamos falar real aqui agora. Pô, aquele momento que o Fred chama pra conversar, o Fred... Mas o cara concorda tudo com o Fred. Não, você tá certo, não é isso. Não, quando for assim, pode me chamar mesmo, tá? Agora ele vem querer dizer pra algumas pessoas que o Fred é manipulador, né? Não é esse Fred, tá? É o Fred do... Tá. É manipulador. Chamou o cara pra conversar, pra deixar as ideias claras, porque o Gabriel vem fazendo uma... Porra, mano. É sacanagem, né? Aí realmente eu vou dar razão pro Fred Nicasso e pra Marília nessas... E olha que eu já defendi o Gabriel aqui algumas vezes, tá? Mas deixa o like e até o próximo vídeo. E olha que eu já fiz.